Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro congresso online de enfermagem estética beneficente. Eu quero agradecer o enfermeiro Mikael de Caruaru pelo convite. Eu fico muito feliz de participar nessa iniciativa tão caridosa do enfermeiro Mikael. Felizes as famílias que vão ser beneficiadas com o resultado desse congresso. E nós aqui estamos para dividir conhecimento. Eu fui convidada para falar com vocês sobre ozonoterapia na estética. Então, meu nome é Roselane Munner, sou enfermeira, esteta e acupunturista. Eu trabalho na estética há mais de 15 anos, mesmo antes da resolução. Hoje eu vim aqui para dividir um pouco do que eu sei sobre o ozônio com vocês. O ozônio é uma terapia maravilhosa, uma terapia que nos traz, além das vantagens na estética, nos traz qualidade de vida, quem conhece, quem sabe como é o ozônio, sabe as vantagens de ser um ozônio terapeuta e também de ser paciente de ozônio terapia. A ozônio terapia é conhecida há muitos anos. Ela iniciou na Segunda Guerra Mundial, que foi usada para tratamento de feridos e machucados. E desde essa época em diante vem se estudando, né? Por que demorou tanto? Por que demorou tanto para chegar? Não vem ao caso discutirmos isso. Vamos falar da estética, vamos falar da... Ozônio terapia na estética, que é um mundo encantado. Eu vou colocar uns slides aqui para vocês acompanharem comigo, porque fica mais fácil, né? Então, vamos lá. Ozônio terapia, ozônio e estética. Um mundo de possibilidades. É bem simples falar isso, o mundo de possibilidades é bem prático, é bem fácil. Por quê? Porque tem tanta coisa na ozônio que a gente ainda não sabe. Tem tanta coisa para descobrir, como nós temos tanta coisa para descobrir no mundo ainda, né? Então, para nós podermos falar da ozônio terapia, nós também temos que falar da enfermagem. O enfermeiro pode aplicar ozônio terapia? Há muito tempo, o ozônio pode usar o ozônio em feridas. Porém, é muito novo, é agora, desse ano, de janeiro desse ano, o primeiro parecer normativo do COFEM desse ano foi sobre a ozônio terapia. Esse parecer diz que o enfermeiro devidamente capacitado pode prescrever a ozônio terapia como terapia complementar, seguindo-se os protocolos nacionais e internacionais, de acordo com o diagnóstico de enfermagem e pelas vias de aplicação correspondente. Eu grifei as vias de aplicação correspondente e o diagnóstico, por quê? Quais são as vias de aplicação da ozônio terapia? São vários, mas eu vou falar aqui das mais básicas e mais conhecidas. É a autoema maior, a autoema menor, a insuflação retal e a aplicação tópica. Tópica, intradérmica, intramuscular, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas no decorrer da palestra e vocês vão entendendo. Hoje tem resolução para farmácia, para enfermagem e para odontologia. Sendo odontologia cabeça e pescoço, enfermagem e farmácia na mesma ideia de diagnóstico e vias de aplicação do corpo todo. O COFEM pede que o curso de capacitação para o enfermeiro seja de, no mínimo, 120 horas. Teve alguns comentários no início de que era exagero, que isso era para tirar dinheiro dos profissionais. Não é isso, gente. É assim, sabe aquele velho ditado, quanto mais você estuda, você vê que menos sabe? No ozônio, isso é realidade pura. Porque quanto mais você estuda, mais você vê os riscos também. Porque, por ser uma técnica muito fácil de aplicação, as pessoas acham que é fácil o diagnóstico também e não é. Sabe aquele velho ditado, entre o remédio e o veneno é apenas a dose? A diferença entre o veneno e o remédio é apenas a dose? Na ozônia terapia isso é muito claro. A diferença entre o ozônio para o bem e o ozônio para o mal é apenas a dose. Então tem que ter 120 horas é o mínimo. É o mínimo, mínimo mesmo de horas para poder ser um bom ozônia terapêutica. Não é um excelente e nenhum ótimo, né? Então o enfermeiro tem essa habilitação. O que é o ozônio? A gente vê falar da camada do ozônio, a gente vê falar do ozônio assim. Mas o que é o ozônio para a estética? É o mesmo camada do ozônio, mas não faz mal para a saúde? Esse ozônio que está toda hora, fala, nossa, camada do ozônio, a camada do ozônio. Na verdade, na camada do ozônio não é a camada do ozônio que faz mal. A camada do ozônio, na verdade, ela nos protege, né? Só que a avaliação das coisas ruins que estão aí é através da camada do ozônio. Mas vamos para o que nos interessa. Que ozônio, então, nós temos que usar? Qual que diferença tem o nosso ozônio? O ozônio, ele é produzido ou por uma descarga elétrica ou pelos raios, ou por raios ultravioletas. Nos geradores de ozônio que a gente usa, hoje em dia, é por descarga elétrica. Essa descarga, quando o ozônio passa pelo tubo dentro do gerador, ele só, quando o oxigênio, perdão, quando o oxigênio passa pelo tubo dentro do gerador, ele vai receber uma descarga elétrica. Quando ele recebe essa descarga elétrica, ele deixa de ser uma molécula de ozônio e passa a ser dois átomos de ozônio separados. Porém, rapidamente, ele vai se ligar novamente. No ele se ligar novamente, esse rapidamente, o que vai acontecer? Ele vai se ligar não tão certinho em O2. Às vezes ele vai se ligar em O3, alguns vão se ligar em O2, outros em O3. Os que se ligam em O3, passa a ser ozônio. O gerador libera para nós 5%, em média, 5% de ozônio e os outros 95% continuam sendo oxigênio. Qual que é o grande problema disso? O problema disso é o seguinte, o ozônio é altamente reativo, ele reage com qualquer coisa. Aliás, com algumas coisas ele não reage, tanto que a gente tem que, enquanto for trabalhar com ozônio, tem que ter muito cuidado com os produtos que a gente usa para não serem reativos ao ozônio, para a gente não gerar alguma espécie, alguma outra coisa que a gente não sabe o que seja durante essa reação. Então, quando eu coloquei esse alerta de cuidado aqui, por que eu coloquei esse alerta? Justamente porque a gente tem que tomar muito cuidado com o gerador que a gente compra. Existem geradores aí no mercado baratíssimos. Esses geradores baratíssimos, se eles tiverem Anvisa, ok, se eles não tiverem Anvisa, vamos desconfiar. Por quê? A Anvisa vai se preocupar justamente com os materiais internos desses geradores para que quando essa descarga elétrica aconteça, esses materiais não sejam reativos ao ozônio. Então, não tenha risco de produzir alguma outra coisa junto com esse gás que não seja o ozônio ou o oxigênio, ok? Em que nós podemos usar o ozônio na estética? Em tudo. Eu gosto de falar e gosto de lembrar que a estética, o ozônio na estética, ele é uma consequência. A estética passa a ser uma consequência do ozônio. Por quê? Quando nós falamos de estética, nós temos que lembrar que nós, profissionais de saúde, não trabalhamos apenas com estética, com beleza, nós trabalhamos com saúde estética, ou seja, uma estética com saúde. Quando nós pensamos em uma estética com saúde, nós temos que pensar no nosso cliente e paciente como um ser inteiro, né? Um ser que não é só a flacidez, a gordura, a acne, o melasma, enfim, a remodelação, o que eu for fazer nesse paciente e cliente, né? Eu tenho que pensar nele como um todo. Vocês já viram alguém que esteja com uma saúde perfeita, em todos os sentidos que é raro, né? Ter algum defeito estético? Não, né? Todo mundo que está muito bem de saúde vai estar bem esteticamente também. Então, nós temos que pensar nesse todo. Quando eu penso no ozônio, como um todo, porque o ozônio, ele faz o nosso organismo funcionar melhor. Ele, como se ele fosse uma energia extra para o nosso corpo. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, quando eu for falar da ação, do mecanismo de ação do ozônio. Então, esteticamente falando, vamos pensar que eu tenho tratamento para celulite, papada, gordura localizada, rejuvenescimento, hipercomida, tratamento de acne, rejuvenescimento facial, estrias, calvície, queda de cabelo, doenças do couro cabeludo, flacidez, enfim, inúmeros, inúmeros. E para aplicar o ozônio, como que é? A aplicação do ozônio é muito simples, muito simples. Aplicar é o menos pior. É muito tranquilo aplicar o ozônio. Como eu falei já no início, tem as aplicações tópicas, as aplicações subcutâneas, intradérmicas e a sistêmica. A sistêmica a gente vai escolher qual delas. Para escolher qual delas, a gente tem que primeiro ter o objetivo do tratamento. Então, fica difícil eu falar sem me ater muito a detalhes. Por exemplo, vamos lá. Se eu for pensar em gordura, tratamento de emagrecimento, meu primeiro pensamento vem para ozônio retal e também localizado intradermicamente. Então, eu vou tratar intradérmico na gordura localizada e vou tratar retal sistêmico. Agora, se eu estivesse pensando em, por exemplo, alguma coisa que seja a rosácea, que seja a rosácea, a rosácea eu vou pensar nela mais na autoemoterapia menor e local também. Local e intradérmica também, ou subcutânea no caso, subcutânea. Como que eu penso nisso? Assim, vem na minha cabeça, uma luz, me dá essa luz? Não. Todas essas técnicas têm um porquê. Qual delas é indicada para qual, porquê que indica e porquê não indica, né? E aí a gente vai ir vendo isso com o passar dessa palestra e também é lógico, gente, como eu frisei no início, se o conselho pede no mínimo 120 horas de curso, não é em uma hora que você vai ser um ozonoterapeuta, né? Nas vias de aplicação, eu quero só fazer um adendozinho aqui, porque agora, há poucos dias, a Anvisa, junto com o COFEM e o Conselho Federal de Medicina, fez uma publicação proibindo os profissionais dessas duas classes de fazerem a auto-hemoterapia maior no COVID-19. Por quê? Porque não funciona? Porque piora o quadro? Não. Muito pelo contrário. Funciona e funciona muito bem. Tanto que na Itália, um dos motivos da reversão, da mortalidade, da diminuição e da reversão do quadro foi justamente a auto-hemoterapia maior. Já tem vários estudos, muitos publicados, já na Itália, sobre isso. Mas, devido ao risco de contaminação do profissional. Então, a habilidade de ter esse cuidado, então, durante a pandemia foi proibido. Não sei bem dizer hoje como está, porém, mas há pouco tempo teve essa limitação aí dos dois profissionais de fazer a auto-hemoterapia maior em caso de COVID-19. Quais materiais são necessários para fazer a osonoterapia? Então, primeiro é o gerador, um bom gerador. O ozônio ou oxigênio medicinal. Deixa eu fazer um adendo aqui sobre o oxigênio, então. Oxigênio, o ozônio pode ser gerado. O ozônio vai ser gerado pelo oxigênio. Podendo ser oxigênio medicinal ou oxigênio ambiente. Porém, quando é usado o oxigênio ambiente, não é um oxigênio puro. Então, ele não serve para tratamentos. O oxigênio ambiente, ele vai ser usado nos casos de ozônio no ambiente, alimentação, verdura, alguma coisa assim. A banheira de hidroozônio, de ozônio, oxigênio ambiente. No nosso caso, e para tratamento, é o oxigênio medicinal. Então, a banheira de ozônio é muito legal, é uma ideia muito legal. Aí, cada clínica vai avaliar a necessidade ou não de uma banheira de ozônio. Os bags. Os bags são sacos, são bolsas plásticas, sacos plásticos. Que se usa para fechar um local e deixar, por exemplo, vou colocar um bag aqui na minha mão. Quero tratar uma micose na unha, quero tratar algum problema na minha pele, alguma coenvelhecimento, que seja. Eu vou colocar um bag na minha mão aqui, vou fechar para o ar não entrar e não sair. e vou deixar 20 minutos o ozônio agindo nesse local. Para ferida é muito usado. Para ferida é muito usado o bag, com um resultado muito legal. As ventosas, ventosas na celulite, para trabalhar a gordura, celulite. E o resto, agulha, seringa, bolsa de sangue, se for fazer alto, é maior. Agulha, seringa, bolsa, cânula para fazer retal. Material, enfim, material básico. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, uma, chama cápsula sauna. Ela é nova no mercado, né? Uma coisa que está no mercado há muito tempo. Mas ela é muito interessante, principalmente nas clínicas, porque, primeiro por ser uma coisa que chama atenção, é bonita. Mas qual é a ideia? A ideia é abrir essa cápsula, o paciente entra dentro dela, e aí ele vai ter um tratamento com o ozônio, a sauna em si, o ozônio e o infravermelho para dores. Para paciente com dor crônica, paciente que tenha muito problema de dor, vai ter um resultado excelente. E se eu falar de estética, para drenagem, ajuda muito na drenagem corporal, né? Além do que, é um bom chamariz para os nossos pacientes, né? Agora, vamos para a parte que eu mais gosto, mas que é a mais difícil para entender. Não é que é difícil, o que acontece com os profissionais de saúde? A gente sai da faculdade e meio que esquece, deixa de seguir a parte da bioquímica, da biofísica. Então, vamos pensar como que é o mecanismo de ação do ozônio. Para a gente entender o mecanismo de ação do ozônio, eu tenho que entender o mecanismo de ação da mitocôndria no nosso corpo. E qual que é a função da mitocôndria? A função principal da mitocôndria não é a respiração celular? Então, a mitocôndria vai receber o oxigênio e junto com a glicose, ele vai produzir respiração celular. Essa respiração celular vai produzir o ATP, que é a energia para o nosso corpo viver, manter o nosso organismo vivo, e vai produzir os radicais livres. Aí, nossa, radical livre, quando você ouve a palavra radical livre, você vai ver, é envelhecimento, é doença, é tudo de ruim, está ligado ao radical livre. E não é bem assim. Radical livre também tem sua parte boa. Qual que é a parte boa do radical livre? Muitas vezes, a gente tem que pensar assim, por exemplo, colesterol, colesterol, nossa, tem colesterol, todo mundo tem colesterol. Aí, não, mas o meu está muito alterado, não pode, lógico que não pode estar alterado, mas o colesterol tem sua função, né? Então, ele tem a função dentro das nossas células, dentro do nosso corpo, então ele é necessário. O que não pode é estar em excesso. Mesma coisa, nosso sistema imune. Os radicais livres vão manter o nosso sistema imune ativo. O que não pode é estar em excesso, não é? Então, depois que os radicais livres fazem a ação deles, que eles fazem toda adaptação celular, que eles fazem o que eles têm que fazer, eles precisam ser eliminados, para não causar prejuízo ao nosso organismo, certo? Como que eles são eliminados? É a própria mitocôndria que tem essa ação de eliminar os radicais livres que sobraram. Porém, se é um corpo que não está muito bem oxigenado, se é um organismo que tem muita coisa contra, não tem uma boa alimentação, não tem uma atividade física correta, ou com atividade física em excesso também, vai ter muito mais radical livre que a mitocôndria dê conta de liberar. Através da transcrição epigenética, as próprias espécies reativas de O2, elas ativam, quando passam pela crista da mitocôndria, elas vão ativar o fator NRF2. O que é esse fator NRF2? É ele que vai fazer a transcrição para produzir as enzimas antioxidantes, principalmente o superóxido de smutase, a catalase e a glutadiona peroxidase. Quando eles, quando esses radicais livres passam pela crista da mitocôndria, eles vão ativar o NRF2, que vai ser desligado, a equipe 1, e vai ativar essas enzimas antioxidantes. Quando eles ativam essas enzimas, a fazer o quê? A eliminarem os antioxidantes, os radicais livres que estão em excesso no nosso corpo. Ok? Entendido isso? Entendido isso, vai ficar fácil agora. E aí, ela faz isso, a mitocôndria, todo esse mecanismo que eu mostrei. E se eu colocar mais oxigênio para essa mitocôndria agir? E se eu colocar o ozônio aí para ela agir? O que que vai acontecer? Vai melhorar. Segundo estudos, dizem que melhora em 300% a capacidade da mitocôndria trabalhar e dela aproveitar melhor o oxigênio que chega para ela. Então, vai melhorar em 300 vezes a função de cada partezinha nossa, de cada célula nossa. É isso que o ozônio vai fazer dentro do nosso corpo. Ah, mas para estética, eu preciso de tudo isso? Eu preciso. Hoje, quando se fala em envelhecimento, quando se fala em rejuvenescimento, principalmente, o que que se fala? A ideia principal de rejuvenescimento hoje é manter a mitocôndria bem, diminuir o encurtamento dos telômeros e, principalmente, essa parte da respiração celular. E nada melhor que isso, nada melhor para isso do que o ozônio. Claro que é todo um complexo, não é só uma brincadeirinha, aí coloca o ozônio pronto. Tem que avaliar todo esse paciente, tem que avaliar o estresse oxidativo que está nele, tem que avaliar até a questão do NRF2, eu tenho o NRF2 suficiente nesse paciente para ele poder produzir toda essa energia que eu preciso para poder produzir todas essas enzimas antioxidantes? Se não, se eu só colocar o ozônio, administrar o ozônio nesse paciente e ele não tiver essa capacidade endógena com o NF2, eu vou ao invés de ter uma terapia de melhora, eu vou oxidar ainda mais esse paciente, porque não esqueçam que o ozônio é um oxidante, um oxidante muito potente. então ele tem a ação dele é ótima, ele melhora em 300 vezes a capacidade da nossa mitocôndria de melhorar a respiração celular, de usar o oxigênio que chega até ela, mas, como eu disse no início, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então nós temos que saber dosar quanto que eu preciso e junto com o que que eu preciso às vezes, tem toda a questão de, muitas vezes as pessoas sempre falam não passa vitamina C ou vitamina E antioxidante enquanto está fazendo ozônio, não é bem assim, tem que saber avaliar isso, para isso a gente tem que seguir toda uma formação até de saber fazer a avaliação quais exames são necessários, quais exames não são necessários, né? Aproveitando aqui para falar de exames, eu já vou falar com vocês, a única contraindicação da ozonoterapia, a única contraindicação é, também não é bem assim, a única contraindicação real é o favismo, sempre antes de aplicar a ozonoterapia tem que se pedir o exame do G6PD para poder avaliar o favismo. Eu não sei de que ano, quanto tempo está sendo feito o teste do pezinho, não me lembro mais, mas desde então, dessa época para cá, as pessoas mais jovens já fizeram o teste do pezinho, então lá já tem o exame de favismo. Porém, sempre é bom fazer para poder ter uma segurança. Essa é a única contraindicação absoluta. Aí, algumas outras contraindicações, mas essa é tipo avaliar oxidação, mas não é que seja contraindicado, pode ser que não seja contraindicado nesse momento. Primeiro, vamos tirar o paciente do estresse oxidativo e depois fazer o ozônio, que pode ser logo na sequência, senão é uma contraindicação absoluta. Então, olhando para essa imagem, lembrando do que eu falei até agora, nós podemos dizer que o ozônio é bom para tudo? Será que o ozônio é bom para tudo? Eu acho que depois de tudo isso que vocês ouviram, do que vocês ouviram até agora, eu acho que dá para afirmar que o ozônio, se bem feito, se bem dosado, é bom para tudo. E agora, vamos realmente entrar na estética. Ozônio na estética. Os queridinhos, as principais disfunções estéticas que têm um resultado muito bom com ozôterapia. Vamos falar um pouquinho de cada uma agora. Antes de falar das terapias, eu quero mostrar esse estudo para vocês que diz que o ozônio é um medicamento prático em dermatologia que ele realmente tem ação. Ele atua destrutivamente contra bactérias, fungos, vírus, e ele ativa o sistema imunológico, celular e moral, além de atuar como antioxidante para defender as várias condições patológicas. No entanto, tem muito pouca pesquisa ainda a respeito. Então, até se pede que se faça muito mais pesquisa, quem puder pesquisar, escrever, estudo de caso. além disso, com a chegada da era da epigenética, está abrindo novos horizontes e a compreensão do mecanismo molecular da ozonoterapia sobre as doenças de pele. Notavelmente, os efeitos terapêuticos do ozônio dependem da sua concentração. lembra que eu falei? O gerador, ele tem que ser preciso de ozônio e agentes ideais para ser muito essencial. Quer dizer, o gerador, é o que eu falei, não pode ter peça que seja reativa ao ozônio. Até agora, as preparações com ozônio são classificadas de três tipos. A água, o óleo e o gás. E a terapia do ozônio, ela é muito barata. Ela é previsível e ela tem muito pouco efeito colateral. Então, por isso que ela é muito tranquila para trabalhar. E a elucidação dos mecanismos moleculares do ozônio beneficia ainda mais a aplicação prática em dermatologia. Além disso, os ensaios clínicos nessa área devem ser mais colaborativos de maneira multicêntrica para garantir a confiabilidade e a praticabilidade. É o que eu comentei. Quanto mais estudo, mais certeza. E aí, a partir disso, a gente vai para os distúrbios, então. O primeiro que a gente vai falar é dos distúrbios pigmentais. O que acontece? A gente tem que lembrar que o melanócito é uma célula de defesa e que ele só faz a ação ruim dele que no nosso caso da estética vai produzir as manchas, as hipercromias, quando ele é injuriado, no sentido, quando ele é exigido. E ele é exigido quando? Quando a nossa pele é lesionada ou quando pelos aios, né? UVA, UVB. E a ação do ozônio nesse caso é qual? É aumentar a fagocitose nesse local para os melanossomos serem fagocitados. Então, vai limpando a área como se fosse varrendo, sugando cada melanossoma que está aí nesse local. Fazemos zonoterapia com os tratamentos convencionais? Sim, fazemos e devemos fazer a zonoterapia junto com os tratamentos convencionais. Piling, creme, despigmentante, luz pulsada, laser, luz de LED. O efeito vai ser muito melhorado, fazendo assim. Posso fazer só o ozônio? Pode. Vai ter resultado? Muito. Mas o paciente ele gosta de variar, ele gosta de coisas diferentes, né? Mas pode fazer só o ozônio também. O ozônio no melasma, como que eu aplico? Sempre que possível aplicar as duas formas, sistêmica e local. O local, no caso da melasma, do melasma, o local será injetado. Injetado com uma concentração de 5 microgramas em 5 ml de gás a cada 5 centímetros de espaço. Ou seja, mais ou menos 5 centímetros, eu vou colocar o gás no meio que ele vai se espalhar por esses 5 centímetros. De uma a duas vezes na semana. Também o óleo ozonizado, porque ele é um modulador pós-inflamatório ideal para as hipercromias traumáticas. Qual que é a hipercromia traumática? aquela pessoa que fez um CO2 e manchou depois, aquela pessoa que fez um peeling e manchou depois, mancha pós-acne, essas hipercromias que foram inflamatórias. Às vezes, a gente quer fazer um peeling para melhorar a camada dérmica, para clarear ali, e acaba ativando ainda mais o melanóstico porque ele está recebendo uma agressão. E aí, o que eu faço? o que a gente tinha até então era o laser de baixa frequência para promover essa modulação inflamatória. Posso usar o laser? Posso e devo? Eu posso usar o laser e posso, junto com ele, usar o óleo ozonizado como pós-peeling. Então, eu vou ter um resultado muito melhorado desse peeling e sem inflamar e sem ativar o melanóstico para produzir mais cor nesse local, né? E ele, além de tudo, ele vai melhorar a oxigenação da pele, vai liberar fatores de crescimento, ele é antioxidante também e promove o controle da síntese de melanina que é o principal, né? E a água ozonizada entra onde disso? Posso tomar? Pode, mas além disso, é ideal para lavar o rosto antes de qualquer processo estético e para terminar qualquer procedimento estético. a água ozonizada ela é basicamente aplicada devido a seu efeito anti-inflamatório, antibiótico e antisséptico, bem como a propriedade ativadora de tecidos em leções agudas e crômicas como, com ou sem infecção. A água ozonizada também está sendo utilizada para enxágue. Enxágue do que? Enxágue de ferida, enxágue numa pele acneica, enxágue no pós, tratamento e a outra vantagem de usar água ozonizada numa limpeza de pele, por exemplo, é o tempo de cicatrização que é encurtado e ela é livre de irritação. Ela não irrita a pele, uma ferida, por exemplo, se lava, ela não vai irritar a ferida. Um microagulhamento, após o microagulhamento você lavar com água ozonizado e vai evitar que aconteça uma inflamação, uma infecção no local. O ozônio na rosácea, será que funciona? Funciona em muito. Eu queria pôr algumas fotos para vocês, mas não daria tempo de falar tudo isso. O protocolo para rosácea, você vai usar 10 microgramas em 5 ml a cada 5 centímetros de uma a três vezes por semana. O óleo ozonizado e a água ozonizada. A telongiectasia facial. Telongiectasia facial, eu vou falar agora, e lá no finalzinho vai ter PIN também, que a ideia é a mesma, né? eu não preciso aplicar o ozônio dentro do vaso. Eu posso aplicar ao redor, porque o ozônio, é até bonito assim, quando você aplica, ele corre procurando o sangue, né? A hemoglobina para ele poder se ligar, porque é o carreador dele, né? Então fica até bonitinho o DIVs. Para a telongiectasia, eu sempre usei e gosto muito do resultado de luz pulsada. Então até aqui, tem aqui a a etilogia, não, né? Mas aqui os tratamentos convencionais, luz pulsada e laser. Eu gosto muito da luz pulsada e acho que o resultado é muito bom. Então o que eu fiz? Eu comecei a associar a luz pulsada e o ozônio. O resultado é muito mais rápido, muito melhor e o paciente fica muito mais feliz porque é muito mais rápido. Qual que é o protocolo? Não é muito diferente, né? 10 microgramas, 5 ml, a cada 5 centímetros, duas vezes na semana. Ah, também a água ozonizada, lógico, e o óleo ozonizado também. Aí nós vamos falar de acne. Acne, o ozônio é o carro-chefe. Hoje é o meu principal tratamento para acne é o ozônio. Deixei de usar os outros? Não, mas diminui. Porque minha primeira ação é o ozônio. Eu não vou falar de toda a acne em si, porque vai levar muito tempo e a gente está com o tempo meio curto já, né? mas essa parte de como vem, de onde vem e por que tem, quem faz estética provavelmente já sabe isso. Mas eu quero falar assim, dos graus, por que é importante eu falar dos graus? Que, por exemplo, uma pele é assim, eu consigo resolver apenas com ozônio e limpeza de pele. Pronto, está limpo, não preciso de mais nada. essa aqui eu não posso fazer limpeza de pele antes de eu desinflamar essa pele, certo? Só que eu consigo desinflamar ela todinha com o ozônio. Como? Tanto essa, quanto essa, quanto essa, quanto essa. A ideia de tratamento é o mesmo, porém a concentração de ozônio é diferente. aí eu vou ter que avaliar o paciente, avaliar a situação para eu saber como trabalhar. Eu sempre indico que a partir de um grau 3 para o 4, para o 5, o ideal é ter um acompanhamento multidisciplinar com o médico e o dermato junto para poder, porque às vezes vai precisar de medicamento, às vezes não, tem estudos mostrando que até o grau 5 o ozônio consegue resolver sozinho, mas sempre é interessante trabalhar com uma equipe multidisciplinar. nesses casos, eu vou trabalhar com o óleo de ozônio, com a água de ozônio, com a aplicação local e a sistêmica. Sem aplicação sistêmica, eu não consigo reverter um quadro desse. Eu vou melhorar muito. Nesse quadro do grau 5, se eu fizer, esse aqui não é foto minha, porque se fosse, teria feito. se eu fizer água de ozônio, óleo, a aplicação local e a aplicação sistêmica, eu garanto para vocês que em dois dias, essas cascas, essa aparência que está, não estaria mais. Isso posso garantir para vocês. Eu tenho especialização em dermatologia também, porém, eu não trabalho com feridas na clínica, porque eu acho que não combina muito, enfim, não tenho nem tempo para isso, mas escolhi a estética, né? Mas eu atendi alguns casos de ferida por causa do ozônio, porque ainda eu sou enfermeira acima de tudo, né? E aí tem casos que a gente não consegue não atender. E vocês não têm ideia, assim, do quanto é rápido, do quanto vale a pena o uso do ozônio nas feridas. Eu quero aproveitar um momento para falar de ferida aqui que eu falei e convidar vocês para participar do congresso da Sobenf. Procuram lá, procurem no Instagram, é arroba Sobenf, que é a Sociedade Brasileira de Enfermeiros. Dentro da Sobenf, a gente tem a parte de estética também. Então, vai ter o congresso, se Deus quiser, em final do ano, se tudo correr bem, se a Prefeitura de São Paulo liberar em novembro, vai ter o congresso enorme de feridas e o primeiro congresso de estética. E aí vai ter muita coisa falando de ozônio. Então, eu queria muito que vocês participassem desse congresso. O protocolo seria aplicado. 10 mcg em 5 ml a cada 5 cm três vezes na semana. Além disso, o óleo ozônizado, que seria o último nesse caso para passar e deixar. a água ozônizada. No corpo, braço, onde der, pescoço, o que der para fazer o bag, a gente faz. Onde não dá para fazer o bag, deixa a água por 20 minutos. Flacidez, envelhecimento cutâneo. Tá bom. O ozônio tem efeito bactericida, bacteriostático. o que ele vai fazer no envelhecimento. A gente tem que voltar lá no comecinho onde eu falei da mitocôndria, né? E lembrar de tudo que ele faz para o rejuvenescimento. Por quê? Não podemos esquecer que o envelhecimento tem a questão intrínseca, extrínseca e o pote envelhecimento. E conforme a gente vai envelhecendo, vai tendo o encurtamento dos telôminos e as mitocôndrias também vão ficando mais sensíveis, né? Então, a gente precisa aumentar essa energia celular para não diminuir o encurtamento de telôminos e para ter uma respiração celular mais adequada. Sistemicamente, isso, né? Lembrando que a pele que é exposta ao sol, aos raios ultravioletos, ela vai envelhecer muito mais. Então, a fotoproteção, independente do ozônio, continua sendo o primeiro passo da proteção. As rucas, a gente consegue trabalhar com ozônio? Sim. A gente consegue trabalhar linha fina, linha profunda, vários tipos de envelhecimento. Todos, não vários, todos. Quais são os tratamentos convencionais para envelhecimento? O que é isso que tem hoje no mercado? Creme antirruga, gaspil, microagulhamento, radiofrequência, toxina botulínica, skin buster, endodermoterapia, preenchimento com ácido, alurônico, laser, o fio de sustentação, entre outros. Entre outros, eu amo o fio PDO para bioestimulação, os bioestimuladores com hidroxapatita, a escúlpita. e aí qual a vantagem do ozônio nisso? Ele melhora tudo isso e pode trabalhar com ozônio sempre antes disso, mas além disso, eu tenho também a grande vantagem é que o ozônio, ele reverte muitas e muitas intercorrências. Por exemplo, toxina botulínica, a gente consegue reverter com o que? Ozônio. Uma necrose com ozônio. Então, a estética ficou muito mais rica após o ozônio ter entrado na estética. Protocolo de ozônterapia para envelhecimento. No envelhecimento vai entrar a placidez aqui já também, aqui está falando de facial, depois vou falar de corporal, mas a ideia é a mesma, tá? 5 microgramas em 5 ml a cada 5 centímetros 3 vezes por semana. O óleo zonizado, a água zonizada e as temidas olheiras. Por que temidas? Porque não tem Cristo que faça melhor a olheira, né? Não tem coisa mais difícil na estética que tratar a olheira. Hoje a gente trata com peeling, com creme despigmentante, com preenchimento, com laser, com LED, como suspensada, drenagem e outros tratamentos aí. Efetivos? Sim, mais ou menos. Porque a gente não consegue um tratamento real. Mas com o ozônio a gente consegue um tratamento muito bom. Porém, todavia, quando a gente aplica o ozônio, quando a gente aplica o ozônio, ele é um gás, né? Quando aplica carboxyl, o olho não incha, não fica grande, só que já sai, é muito rápido, né? O ozônio, ele vai ficar igual a carboxyl, mas ele não sai. O edema permanece, ele perdura por 24 a 48 horas. Então, é difícil o paciente aceitar. Mas quem tem uma olheira que atrapalha muito, que reclama muito, ele vai aceitar o tratamento e vai ficar bem interessante. A única coisa é que, olha bem, pra olheira tá aqui. 10 MCG em 5ml cada 5cm duas vezes por dia. É, perdão, duas vezes por semana. Então, aí eu já não faço duas vezes por semana, porque como ele dura de 24 a 48 horas, vai passar a se manter com o olho demasiado. Entendeu? Então faz, tipo, início da semana e se for sair final de semana ou final de semana se não for sair pra durante a semana ficar bem. O uso contínuo do óleo ozonizado. E aí tem um porém. O ozônio, ele tem um odor característico do ozônio. Qual é esse odor? Cada pessoa vai sentir um cheiro diferente. Ou cheiro de chuva, de terra molhada da chuva, ou cheiro de mar, ou cheiro de peixe, ou, mas enfim, assim, vai sentir o cheiro do ozônio. O óleo ozonizado, o cheiro, o odor, além de característico, ele é muito mais forte. Então ele é um pouco difícil de se adaptar. Mas se adapta. Quem quer se adaptar bem. o ozônio, a água ozonizada. E aí vamos pro capilar. Capilar, desculpa. Capilar é onde você vê o efeito mais rápido do ozônio. Dói pra aplicar o ozônio? Não só no capilar. Qualquer local que for aplicar, o ozônio dói. Então a indicação é fazer com uma seringa pequena, pouca quantidade em cada local, no máximo cinco, e fazer muito devagar. Quanto mais devagar você aplicar o ozônio, menos dor a pessoa vai sentir. Mais ela dói. O que é melhor fazer? O ozônio ou as intradermas? Depende. E pode associar. Pode associar sem problema com o que já está fazendo. Além da queda de cabelo, além do dedão, desse cuidado com a queda, o ozônio capilar também é indicado para outras coisas, como caspa, como piolho. Piolho, gente, é uma ou duas no máximo a aplicação do ozônio. E é muito barato, né? Vale a pena fazer um trabalho também numa escola, alguma coisa assim, porque o resultado é muito legal. Que é muito rápido. Que mata todos os bichinhos e mata os ovinhos também. Ele limpa prurido, tudo que se tem no couro cabeludo pode fazer assim. O que é legal? Fazer com a mola, lavar o cabelo com água ozônio, e, em seguida, aplica o ozônio. No bag, tá vendo? Que é uma touca com bag aí. Aí, também tem uma outra opção, que é o vapor de óleo ozônio. Você vai comprar, são duas garrafinhas, que vem uma com água, outra com óleo. Vem vazia, né? você põe a água ozônio, óleo ozônio, óleo ozônio, e ele vai vaporizar esse óleo ozônio com a água no cabelo. A hidratação que dá no cabelo é só sentindo pra ver. Combate o envelhecimento do cabelo, a queda, estimula o metabolismo celular pra crescimento, pra mulher que quer o cabelo comprido, quer crescer, as impurezas, infecções do couro cabeludo, repara, reconstrói o fio, diminui o frisco, combate a caspa, esses fios mais maleáveis. Pode fazer no mesmo dia que fizer a aplicação injetada. Estrias. Estria tem solução? Não, né? É só cortar fora. E aí qual que é a ideia então da ozonoterapia? Vai trabalhar com a ozonoterapia na estrias no pensamento de uma cicatriz. Da mesma forma que trata uma cicatriz, vai trabalhar a estria na ozônio. Tem resultado? Tem bastante. Tanto quanto outros tratamentos ou até mais. Sabemos que a rosada e a anacarada entre essas duas, a rosada ela tem um efeito mais rápido, né? Tratamento, melhora mais rápido. Tratamento convencional tem endermologia, microdermobrasão, microdoramento, pili, carboxyne, intradermoterapia e o CO2 fracionado. Então, ela é bem interessante pra fazer associado também, né? O ozônio. A estria, 5 microCG. Quantidade, vai depender da quantidade que a gente pode tratar, só que também tem uma quantidade mínima pra pôr no corpo, né? No local, uma vez por semana. O óleo zonizado vai ajudar muito a recuperação dessa estria. E aí, vamos para o grande vilão do momento. Gordura. Coloquei gordura porque ao mesmo tempo que eu vou falar de gordura localizada, falar do emagrecimento e vou falar da celulite que tá tudo relacionado, né? Como tratar? Qual seria... Primeiro, eu vou mostrar pra vocês um artigo que ele vai mostrar como que é o mecanismo de ação do ozônio na gordura e como ele funciona. A evolução humana, como que a gente chegou a esse peso, né? O emagrecimento em si. Lembrando, gente, que é assim, ó. O ozônio, ele tem um efeito... Não sei se tá aqui. Tem aqui, olha aqui, ó. A ozonoterapia é uma forte aliada para acelerar os resultados do emagrecimento. Age desintegrando as células de gordura e equilibrando a homeostase, regulação e equilíbrio do organismo. No treino, atividade física, melhora o desenvolvimento físico e mental, aumenta a disposição e contribui na perda de percentual de gordura pelo aumento do metabolismo. Além disso, a ozonoterapia reduz o risco de injúrias esportivas, principalmente em atletas, praticantes de atividade física. Emagrecer com ozonoterapia é uma realidade que vai muito além de fatores estéticos. Porque hoje é um problema de saúde pública o emagrecimento, não é só estético, é um problema de saúde pública no mundo, não só no Brasil. E aí a gente vê que perder peso não é fácil, não é fácil para ninguém. Com dieta perde peso? Perde. E com dieta e ozônio perde muito mais. Vou mostrar isso para vocês agora nesse estudo, não nesse, no outro. nesse eu vou mostrar para vocês o metabolismo da mecanismo de ação do ozônio. A terapia de O2, O3 deve-se levar em consideração o componente vasculítico, inflamatório e edema das lesões. O quadro clínico sugere a terapia local como sistêmica. Pode-se considerar tanto a ação antibacteriana, antiviral e imunomoduladora. As habilidades para melhorar a hiperfusão e hipometabolismo o tecido, a isquemia, o curso agudo e crônico de lesseções e recididas. Sugere que protocolos caracterizados por escolhas que consideram o componente imunológico, mas também anti-inflamatório e anti-edema. O quadro clínico sugere escolhas terapêuticas voltadas para tratamento sistêmico e a meia terapia local, mas também a insuflação retal. esse outro estudo mostra uma comparação que foi feita entre pacientes que fizeram dieta e um grupo fez só dieta e o outro grupo fez dieta e fez ozonoterapia. No grupo que fez dieta e ozonoterapia, nos dois grupos, houve diminuição da circunferência abdominal e do IMC. Porém, no estudo que, no estudo, no grupo que fez uso de ozônio e de dieta, a redução foi muito mais significativa do IMC e da circunferência. Descobriram que o uso da terapia com ozônio dissolve, não sou eu falando, tá aqui, no artigo. Vocês podem procurar o artigo e ver isso. Dissolve a gordura, diminui a resistência à ação da insulina, acelera a glicose e aumenta a ativação metabólica dos parâmetros. O ozônio melhora a taxa metabólica, permitindo que os tecidos façam o melhor uso da glicose, não da glucose, tá aqui, tá errado, da glicose. Esse mesmo estudo diz que não há dúvidas que o ozônio atua eficientemente como agente lipolítico, porque assim como o ozônio dissolve a água intersticial, se dissolve no líquido intersticial, os lipídios são os preferenciais substratos e eles são divididos em números derivados, como o lipoperóxido e o hidroxperóxido, que é o que eu mostrei pra vocês lá os ozônio só no início, né? O ozônio reduz o colesterol e nitroglicerídeos. Ok. Então, adicionando oxigênio extra à gordura corporal, em teoria, ele deve se dividir em duas substâncias conhecidas, o hidrogênio e o oxigênio. A água que entra na corrente sanguínea através dos rins é excretada através da medição. O dióxido de carbônio é excretado pela respiração. Então, ele realmente dilui essas células de gordura e ele é excretado ali. Muito interessante. Então, aqui mostra, esse estudo mostra como que é a real ação do ozônio no emagrecimento. Qual que é o protocolo de emagrecimento? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso tempo aqui. Tá no finzinho. Já tô acabando também. protocolo, a terapia de emagrecimento ou protocolo pode ser feita de duas formas. Aliás, pode ser feita de várias formas. Pode ser feita dessa forma que eu vou falar e aí no final eu já falo outro pra vocês. Uma das formas é essa. Quatro semanas, são seguir quatro semanas a primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Na primeira semana uma concentração de 15 MCG em 100 ml por cinco dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo para. Segunda semana, 20 MCG em 150 ml por cinco dias. Segunda, quarta, quinta e sexta para. Terceira semana, 30 MCG em 150 ml por cinco dias. Quarta semana, 40 MCG em 200 ml por cinco dias. Isso é sistêmico. e aqui vem local. Local, você vai escolher a gordura localizada onde você quer fazer. Abdômen, flanco, coxa, onde tem mais gordura. Vai ser por 10 MCG em 5 ml a cada cinco centímetros, três vezes por semana. A celulite pode ser tratada da mesma forma. as aplicações retal, aplicação retal sistêmica e local. Local pode ser na injetada e depois a ventosa. A ventosa, a endermologia não deixa de fazer o mesmo processo. Então, se você quiser injetar e passar a endermo, vai ter um resultado. Mas se você injetar e passar a ventosa com o ozônio, o resultado vai ser aumentado. Por isso que eu falei que ia colocar junto, porque a ideia é a mesma. Para a celulite é a mesma aplicação que eu mostrei lá em cima. O uso do óleo zonizado. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Lembra que eu falei que eu ia falar de outra forma? Então, a outra forma, porque tem vários artigos, cada um coloca uma forma de aplicação. Aqui mais dá resultado e mais rápida é essa. A segunda, para não ficar tão caro, de repente, ou tem uma forma de pessoa que mora longe não consegue vir todo dia na clínica. A gente pode fazer a aplicação seguindo esse protocolo também. Primeira semana, 15 micro CG em 100 ml. Ao invés de fazer cinco dias, faz três dias. Ok? O ideal, para ficar, se você puder em todo dia ainda, seria fazer por três dias assim e os outros dois dias fazer aplicado intradermicamente. Mas o melhor de todos é esse. Ok. Olha, isolizado, flacidez. Flacidez, a gente falou acima da facial, a corporal é a mesma coisa. tem que ter aplicação sistêmica também. Aí vai, a concentração vai ser 10 micro CG, 10 MCG em 5 ml a cada 5 centímetros três vezes por semana. Olha, isolizado. E PEIN é o que eu falei antes. Lá na, quando eu falei de atalantiectasia, lá em cima, é a mesma ideia do PEIN. PEIN vai fazer a aplicação do ozônio, não precisa ser exatamente dentro do vaso, pode ser ao redor do vaso e que vai ter um efeito bem interessante também. É legal associar, por exemplo, faz glicose enquanto a agulha cabe dentro do vaso, quando ela não cabe mais dentro do vaso faz o ozônio. Por quê? Porque o ozônio dói muito mais que a glicose. Aplicação, 10 MCG, 5 ml cada 5 cm 3 vezes por semana. Óleo zonizado que melhora a circulação e a oxigenação. E aí, gente, tem muitas outras coisas ainda de estética pra falar. O efeito bichectomia é muito legal, só que isso tem que ser mostrado na prática. A fibrose o resultado é muito legal. Pra cicatrizes em si, cicatriz e acne, tudo a gente consegue tratar com os olhos. Porém, algumas coisas tem que ser na prática pra mostrar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha atendido. Tem muita coisa pra falar ainda, muita, muita coisa. Falei meio correndo porque é pouco tempo, né? Mas espero vocês em algum curso meu aí pelo Brasil assim que a gente voltar a poder, né, reunir pessoas, a poder viajar, a poder dar os cursos. Tô com saudade de juntar gente, de ver todo mundo num curso. Mas se Deus quiser, logo isso vai estar acontecendo. A orzonoterapia é uma técnica que interessa a população brasileira. A orzonoterapia é uma técnica que a gente tem que ter muito cuidado pra trabalhar, mas que traz muitos, inúmeros benefícios pra toda a população, não só em estética. Então, temos que buscar cada dia conhecer um pouco mais e trabalhar com eficiência e mostrar credibilidade também. Não vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Eu quero deixar aqui esse slide pra vocês, dizendo que nós podemos fazer a diferença. Já estamos fazendo, acho que esse trabalho que, essa ideia do Mikael, do enfermeiro, que ele teve assim, muito bonito esse projeto, essa ideia, que todo mundo fizesse um pouquinho, se cada um fizesse a sua parte, o mundo estaria melhor. Então, meu agradecimento novamente pelo convite aqui e por poder fazer parte desse projeto tão bonito e agradeço a todos vocês que assistiram, que gostaram, que não gostaram. Uma coisa que eu vou pedir pra vocês, não adianta vir pedir no meu Instagram, por exemplo, como que é o protocolo pra tal coisa. Gente, se não é uma pessoa que tem a formação em isoterapia, eu não passo, tá? Porque isoterapia não é brincadeira. Ok? Um abraço a todos e muito obrigada pelo tempo.